Aqui o pessoal do nosso lado esquerdo, não sei nem se eu posso mostrar muito, são os policiais do raio, que eles andam sempre em três motos e o último policial ali, o quarto policial, ele anda sempre com uma metralhadora. E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo vlog, carro vlog, diferente aí pra vocês, beleza? Eu estou indo numa consulta ao médico, num alergista, algumas pessoas falam é alergologista. O fato é que eu estou com uma alergia, eu já sei que é alergia pelo menos de pimenta, me dá uma coceira pelo corpo todo, incha a boca, incha um monte de lugar, coça tudo. E eu preciso ir lá no alergologista pra ver, além da pimenta, o que mais tá me causando essa alergia. E eu vou gravar aqui pra vocês o trajeto. Eu estou aqui em Fortaleza, faz um mês e pouquinho que eu estou morando aqui em Fortaleza e ainda eu não conheço muito por aqui. E antes de eu vir morar por aqui, eu pesquisava bastante vídeo sobre Fortaleza, assistia muito vídeo sobre Fortaleza. E na verdade a gente não encontra muitos vídeos sobre Fortaleza, falando da cidade de Fortaleza. Então eu vou gravar aqui pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho da cidade, pra vocês conhecerem um pouco do trânsito aqui de Fortaleza. De repente você chegou aqui nesse vídeo, tem vontade de morar aqui em Fortaleza, ou mesmo passear aqui em Fortaleza, ou mesmo mora aqui em Fortaleza e tá curioso pra ver o que nós estamos falando de Fortaleza. Eu sou de Campinas, São Paulo e estou aqui faz um mês e meio, estou amando essa cidade e vou mostrar um pouquinho pra vocês. O interessante, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês o GPS. Eu, por enquanto, tô andando aqui muito com o GPS. Aqui tá dando 39 minutos, 17 quilômetros. A consulta tá marcada 18h30. Tá previsto pra chegar lá 18h04. Eu prefiro chegar adiantado do que me atrasar. Vamos lá então, pessoal. Eu tô indo aqui, eu vou gravando pra vocês e a gente vai trocando ideia. Aqui eu tô na rua da minha casa, aqui é a minha barbearia, barbearia paulista, bem aqui. É minha casa e minha barbearia, certo? Aqui eu estou no bairro Henrique Jorge, na cidade de Fortaleza, Ceará. E nós vamos nos deslocar lá pro Papicu. É uma região mais central aí de Fortaleza, uma região um pouco mais nobre. Fica próximo à Aldeota. Próximo ali já à beira-mar de Fortaleza. Bairro Meireles, uns bairros mais nobres aí da cidade de Fortaleza. E eu vou gravando aqui pra vocês. Me perdoem aí que eu ainda não tenho o suporte da GoPro pra colocar aqui no vidro, pra ficar paradinho. Então eu vou aqui na minha mão mesmo e eu vou trocando de mão conforme eu preciso. E vamos trocando ideia e vamos falando também sobre o trânsito aqui de Fortaleza. O que eu tenho achado desse trânsito aqui de Fortaleza, que é bem diferente lá do trânsito de São Paulo, lá na minha região, de Campinas no caso. Aqui eu mostrei no GPS pra vocês ali. 16 quilômetros agora, tá dando 39 minutos. É um tempo muito grande pra essa distância. Lá na minha cidade, geralmente essa distância percorrida aí de 17 quilômetros, a gente fazia em 25 minutos no máximo. 20, 25 minutos, se não tivesse trânsito em 15 minutos. E aqui na cidade de Fortaleza o trânsito é bem carregado. A média do GPS aqui dá 3 minutos por quilômetro. Na minha cidade lá dava 1 minuto e meio, 2 minutos por quilômetro. Então é essa diferença que eu tô sentindo bastante aqui no trânsito de Fortaleza. Outra coisa lá, pra quem já dirigiu em São Paulo, principalmente na capital. As pessoas lá no trânsito, se você deu seta, você pode entrar. Aqui as pessoas não deixam muito você entrar. Ficam um pouco com raiva de você ultrapassar, de você passar na frente deles aí. E eu vou mostrando isso aí pra vocês aqui também. Estamos aqui próximo ao Norte Shopping. Norte Shopping de Fortaleza. Vamos pegar a Avenida Lindeu Machado. Essa avenida que nós estamos aqui é a Avenida Senador Fernandes Távora. Pra quem conhece Fortaleza, Senador Fernandes Távora. A minha casa fica muito perto aqui do Shopping Norte Jockey. Que fica aí 1,7 km. Dá 5 minutinhos. Nunca morei tão próximo de um shopping assim. Mas também não frequento muito o shopping. Na minha cidade era só o que tinha era shopping. Aqui eu tô querendo mais ir pras praias do que pra shopping. Meu lazer aqui é só praia. E nada de shopping não. Não quero saber de shopping não. Shopping mesmo só pra comprar alguma coisa fora de horário. Esses dias eu precisei comprar um secador de cabelo lá pra barbearia. E eu vim aqui no shopping à noite comprar. Porque é o horário que dava pra vir. Era à noite. Então foi somente isso mesmo que eu fiz. Aqui em Fortaleza, 5 e meia agora. E já está anoitecendo aqui. Fortaleza anoitece muito rápido. 5 e 20, 5 e meia. O sol já está se pondo. Pelo menos nessa época do ano agora que nós estamos aqui. No mês de novembro. Pelo menos nessa época do ano. O sol se põe muito cedo. E fica a noite rapidinho. Então provavelmente esse vídeo aqui vai pegar um pouco da noite. Aqui de Fortaleza. É o que sai um pouco mais cedo de casa. Justamente porque agora vai começar o horário de pico aqui em Fortaleza. E o trânsito é bem carregado. Como toda a capital é. Toda a cidade grande é um trânsito um pouco carregado. E aqui na cidade de Fortaleza não é diferente. Também é trânsito. E aí pessoal. Eu vou pontuando pra vocês aí. As coisas interessantes que vão acontecendo aqui. Que não adianta também eu ficar gravando aqui todo o trajeto sem falar nada. Onde der pra acelerar o vídeo eu vou acelerando. E onde a gente... Aqui é o North Shopping. Do lado direito nosso aqui é o North Shopping. North Shopping e Jockey. Aqui tem dois North Shopping. Bezerra de Menezes e esse aqui que é o Jockey. Pertinho aí da minha casa. Muito perto. Mais à frente ali. Vamos passar em frente ao Hospital da Mulher. É o conhecido Xoxotão aqui. O pessoal chama ele de Xoxotão. É um apelido aí meio... Meio esquisito que deram ao hospital aí, né? É o Hospital das Mulheres de Fortaleza. Aqui é o Hospital da Criança de Fortaleza. Do lado direito ao lado do North Shopping. E bem ao lado do Hospital da Criança aqui na esquina é o Hospital das Mulheres. Do nosso lado direito aqui é um hospital bem grande. Que só cuida de mulheres. Não sei bem qual a especialização. Gente, do lado esquerdo ali, eu não sei se vocês vão ver, mas tem uma lua maravilhosa. E é lua cheia, hein? Olha aqui. Do lado direito aqui, ó. É a entrada do... Policlínica. Doutor Luznar Veras Rodrigues. É o Hospital das Mulheres. Vamos passar aqui no sinal amarelo. Que agora o trânsito já começou, hein? Olha aí, ó. Os carros estão parados aqui na nossa frente. Esse lugar aqui geralmente não tem trânsito. Mas esse horário está no trânsito já. Então eu vou seguindo aí. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, tá, pessoal? Assim que tiver alguma novidade, algum local específico aí pra falar. Eu volto a falar aqui com vocês. Aqui, pessoal, do nosso lado esquerdo. Não sei nem se eu posso mostrar muito. São os policiais do raio. Aqui que eles andam sempre em três motos. E o último policial ali, quarto policial, ele anda sempre com uma metralhadora. É o raio aqui de Fortaleza. Batalhão Especial da Polícia Militar. Aqui é a Lagoa da Parangaba, do nosso lado direito, aqui na esquina. O bairro Parangaba fica do outro lado dessa lagoa. Lagoa da Parangaba. Essa avenida é Américo Beira. Américo Barreira. Eu ainda não sei os nomes, tem que ficar olhando aqui no GPS. Ainda não conheço de cor os nomes. Devagarinho a gente vai conhecendo. Como eu falei, faz um mês e meio que eu estou ainda morando aqui. Em Fortaleza. Esse caminho nós vamos passar na frente do aeroporto internacional de Fortaleza. Pessoal, interessante ali, não dá nem para ver. O policial, o quarto policial que eu falei. Ele desceu da moto e está de frente para os motoqueiros ali. Parou bastante moto atrás do patrulhamento do raio. E o quarto policial desceu. E está de frente aqui para nós no trânsito com a arma na mão, metralhadora. É interessante. Lá em Campinas, nós temos a ROCAM, que é a Honda Ostensiva com Apoio de Motos. Aqui é o raio, que eu ainda não sei qual a sigla para esse patrulhamento batalhão especial aqui da cidade de Fortaleza. Falando a propósito, já que estamos falando do policiamento, o pessoal aqui diz muito que Fortaleza é perigoso. Na minha opinião ainda, eu não vi nada de anormal assim, que não vi nada de risco, nada estranho. Faz um mês e meio já que eu estou aqui. E eu acho que é uma cidade como qualquer outra, pessoal, na questão da segurança, tá? Porque é uma grande capital. Fortaleza é uma grande capital. Então, é normal que haja mesmo algum tipo de violência, algum tipo de assalto. Isso é normal de qualquer cidade grande, né? Então, mas pelo que as pessoas dizem, né? E falam muito aqui da cidade de Fortaleza. Quando as pessoas falam que aqui é perigoso, você já imagina que é igual um bang bang, né? Todo mundo armado, aquela guerra. Mas não. Um mês e meio eu não vi nenhuma correria, não vi polícia correndo atrás de ninguém, ninguém gritando pega ladrão. Então, pra mim, por enquanto, tá tudo normal, uma cidade como outra qualquer, na questão de segurança. Não vi nada de anormal, por enquanto. E é claro que nós temos sempre que tomar alguns cuidados, nos precaver, né? Mas eu ando tranquilamente aqui pela cidade, em qualquer lugar, com meu carro, com a minha família. E, graças a Deus, tudo tranquilo, viu? Já anoiteceu, pessoal, assim como a gente já esperava, já anoiteceu. E estamos na Avenida Senador Carlos de Ereissat. É a Avenida do Aeroporto aqui de Fortaleza, como eu falei. Nós vamos passar aqui pelo Aeroporto, do nosso lado esquerdo, daqui mais ou menos alguns metros. 500 metros aí. Nós vamos passar em frente ao Aeroporto Internacional de Fortaleza. Radar aqui de 60 km por hora. Tem dois radares de 60 km e dois radares de 80 km. Aqui do nosso lado direito, vou abrir um pouco o vidro aqui para poder mostrar melhor. Porque o vidro da frente aqui tem subfilme, fica escuro. Do nosso lado esquerdo aqui, Aeroporto Internacional de Fortaleza. Aeroporto Internacional de Fortaleza. Na frente aqui tem uma loja do Atacadão. Aqui em Fortaleza tem bastante loja do Atacadão, do Açaí, vários Atacadão aqui. Esse barulho, esse ronco que vocês estão ouvindo aí é o pneu do carro. Eu coloquei um pneu para andar na areia e ele fica com esse ronco irritante. Na verdade eu já me arrependi de ter feito isso, mas eu comprei o pneu novo e investi um dinheiro, né? Então eu vou ter que esperar esse pneu, no mínimo, gastar um pouco para trocar novamente, colocar o pneu original. Eu troquei ele lá em Campinas. Já sabendo que eu viria para Fortaleza e minha vontade de andar na areia, coloquei esse pneu de areia. Mas faz um barulho muito irritante no asfalto, muito... Um barulho muito ruim. E futuramente eu vou trocar ele. No meu sentido que eu estou indo aqui, eu acho que eu vou pegar menos trânsito, porque é sentido contrário, né? Estou indo no contra-fluxo, o pessoal que está saindo do trabalho geralmente está vindo para o bairro onde eu moro. Trabalham mais na região central, né? E vai para os bairros mais distantes do centro. E eu estou fazendo o caminho inverso. Lá próximo do centro eu vou acabar pegando trânsito, não vai ter jeito. Mas essa parte aqui pelo menos está fluindo bem o trânsito. Aqui, pessoal, é interessante, né? Que em bastante lugares que você vai, você acaba pegando rodovia. Então, aqui, é normal você ter que andar com o farol ligado todo o tempo. Porque a nova lei aí de andar nas rodovias com o farol ligado, né? Então, todo o tempo que você está numa avenida, ela vira uma CE, vira uma BR. É normal. Então, tem que andar com o farol ligado sempre. E eu ando sempre com o farol ligado para não correr o risco de tomar uma multa, né? Tomei uma multa no aeroporto. Parei um pouco lá para pegar a minha esposa. Fiquei lá uns 5 minutos, 10 minutos. E aí resolvi guardar no estacionamento. Só que aí a câmera já me pegou lá e me deu uma multa. Uma multinha. O pior da multa são os pontos, né? Ó, do nosso sentido ao contrário nosso aqui, ó. O trânsito está bem pesado. Para quem está indo no sentido bairro, o trânsito está bem pesado. Aqui no GPS está até vermelho, ó. Sentindo, voltando aí. As luzes estão piscando aqui. Parece luz de Natal já, ó. Decoração de Natal. Mas não é. O poste está com algum problema aí. E aí, Nel? Olha aí o poste. Ainda não sei dizer qual é esse bairro aqui. Ainda não conheço. Passamos pelo viaduto Aerolândia. Não sei o nome aqui do bairro. Se o bairro também se chama Aerolândia. Porque aqui tem o Parque Elândia. E se eu não me engano tem um bairro que se chama Aerolândia também. E eu acho que esse bairro é o Aerolândia. Não tenho certeza. A rua aqui que nós estamos é a Governador Raul Barbosa. A Avenida Governador Raul Barbosa. Vamos passar em frente a uma parte do Parque do Cocó. É um parque aqui que pega bastante parte aqui de Fortaleza. Um parque bem grande. No meio da cidade aqui. Muito lindo. Eu ainda não fui visitar esse parque. Quando eu for, eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo. Falando um pouco sobre o parque. Falando sobre as minhas impressões aí sobre esse parque. Estamos aqui em sentido Aldeota. Sentido Beira Mar. Papingú, que é o bairro aonde é a médica que eu vou passar lá hoje. Do nosso lado direito aqui. Não sei se vai dar pra ver aí que já tá à noite. Tem um alambrado aqui. Tá bem escuro. Do lado direito já é uma parte do Cocó. Ontem teve um grande incêndio aqui. Ficou a madrugada inteira. Pegando fogo. Dá pra ver aqui um pouco de fumaça ainda. Nessa região aqui. Um incêndio bem grande. Eu não sei se foi causado ou se foi... Com certeza, né? Foi um incêndio causado. Aqui não sei se vocês percebem aí no vídeo. Mas tá bem uma fumaça aqui. Dá pra perceber uma fumaça. Hoje de manhã até as 10 da manhã ainda tinha foco de incêndio aqui nessa região. Infelizmente tem uma parte bem seca, né? Por causa de falta de chuva. Aqui chove bastante, viu pessoal? O pessoal fala que o Nordeste não chove. Mas chove bastante. Quase todos os dias de madrugada tem chovido aqui. É uma chuva bem rápida. Mas chove. Molha a terra, né? Não dá pra encher os rios aí. Mas é uma chuvinha que dá pra molhar a terra. Reima bem quente. Fortaleza hoje tava 30 graus aí por volta de 14 horas. Um calorzinho bom. Eu gosto de calor, né? Eu não sou suspeito de falar porque eu gosto. Melhor ainda quando dá pra ir pra praia, né? Hoje é quinta-feira. Sabadão com certeza vai ter praia. Não sei se vocês assistiram aí um dos vídeos. Eu acho que dois vídeos pra trás ou um vídeo pra trás. Eu gravei um vídeo falando que eu não vou mais trabalhar de sábado. Eu prefiro ter esse tempo pra mim, esse tempo com a minha família, esse tempo de qualidade de vida. Prefiro ter esse tempo do que trabalhar no sábado. E foi pra isso que eu vim aqui pra Fortaleza. Pra ter mais tempo. Ter mais qualidade de vida, então... Em 300 metros. Mantenha a direita para a Avenida Almirante, em Rique Saborna. Precisa atenção aqui no GPS, meus amigos. Olha lá como que tá vermelho o GPS. Então tem bastante trânsito aqui. Bastante trânsito aqui, né? Nessa região, eu vou ter que pegar logo a direita aqui. Então, né? Como eu tava falando... Mantenha a direita para a Avenida Almirante, em Rique Saborna. Isso aí, Almirante, em Rique Saborna. Como eu tava falando, eu vim pra Fortaleza buscando uma qualidade de vida. Em 2,2 quilômetros. O GPS. Mantenha a direita para a Avenida Almirante, em Rique Saborna. Deixa eu gravar aqui, GPS. Então, eu vim pra Fortaleza em busca dessa qualidade de vida, né? Então, não faz sentido eu ficar trabalhando de sábado até tarde. E enquanto minha família tá parada de folga, eu não ter tempo pra passear com elas. Então, foi uma escolha que eu fiz. De não trabalhar aos sábados. E como temos aquela cultura de barbearia e salão de beleza não abrindo a segunda. Aqui eu estou abrindo de segunda. Então, eu troquei o sábado pela segunda-feira. É claro que o fluxo no sábado é maior. As pessoas, tem mais pessoas de folga, deixa pra fazer as coisas no sábado. Mas foi uma escolha que eu fiz. É uma escolha que eu me senti bem em fazer. Tô em paz em fazer essa escolha. O mês que vem, o mês de dezembro, vou abrir pelo menos dois sábados. Os últimos dois sábados. Por causa do fluxo, é maior. Então, eu vou sacrificar esses dois sábados aí. Pra eu trabalhar. Mas a intenção é não trabalhar realmente de sábado. Não tem problema. Se não entrar esse dinheiro que não vai entrar no sábado. Ele vai entrar de outra maneira. Vai entrar na segunda. Vai entrar nos períodos que eu fico até mais tarde um pouco. Então, tá tranquilo. Pessoal, me ajudem aí a movimentar esse canal. Deixem nos comentários aí o que vocês querem ver aqui no canal. Aqui de Fortaleza, das praias. O que vocês querem ver. Pra que eu possa trazer conteúdos que agradem vocês, né? Porque vocês, com certeza, é parte fundamental aqui do canal. Vocês que movimentam esse canal, né? Então, gostaria que vocês me ajudassem a construir esse canal. E se inscreva, deixe seu like. Pra ajudar a fortalecer. Pra que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Voltei aí a movimentar o canal agora. Depois de bastante tempo. Problemas pessoais que eu passei aí. Crise de ansiedade. E, queira ou não, gravar vídeos era uma das coisas que me deixavam muito ansioso. Ó, peguei errado aqui, pessoal. Peguei uma contramão aqui. Porque o GPS me enganou. Peguei um pedacinho de contramão aqui, cara. Era um Szinho que eu tinha que fazer ali. Eu acabei marcando bobeira. Conversando aqui, não prestei muita atenção. Peguei um pedacinho de contramão. Graças a Deus que não via nenhum carro de frente. Eu tinha que entrar ali, ó. Fazer um Szinho. Também esse engenheiro de Fortaleza aqui. Fez um... Uma coisa ali meio estranha. Mas não vou justificar o meu erro, né? Um erro de ninguém. Eu fiz a bobagem mesmo. Mas o que é estranho ali, é... Já estamos chegando. Falta 900 metros, 3 minutos, pra chegar ao nosso destino. Tô chegando adiantado. Mas é melhor chegar adiantado do que atrasado, né? E... Por conta da minha ansiedade, qualquer coisinha me traz ansiedade. Até dirigir na correria me traz ansiedade. De chegar no horário. Então, eu prefiro sair um pouco mais cedo. Pra poder chegar com mais tranquilidade. Não precisar ficar... É... Querendo ganhar tempo no acelerador do carro, né? Correndo. Pra... Gerar alguma situação de risco. Algum acidente. Nada que venha fazer mal pra gente, né? Então, estamos chegando aqui já na região central, aqui. Papicu. Um bairro muito bom aqui, de Fortaleza. Com belíssimas construções. Próximo ao Deota. Que é um dos bairros mais nobres aqui de Fortaleza. Top demais. Estamos... Bem próximo do nosso destino. E correu tudo bem. Muito legal. Gostei aí de trocar uma ideia com vocês. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. E como eu falei. Deixe aí os comentários aí. Do que você quer ver. Aqui em Fortaleza. E me conta também. Como você chegou até esse vídeo. Se já era inscrito. Se assistiu o vídeo. Porque quer conhecer mais Fortaleza. Se está pretendendo vir morar pra Fortaleza. Igual eu fiz. Se está... Bastante gente está falando. Que está com esse projeto pra 2022. De morar em Fortaleza. Bastante inscritos aí. Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês. E quero falar sobre custo de vida em Fortaleza. Em outros vídeos. Preço de aluguel. Como eu aluguei minha casa. Eu vou fazer um tour pela minha casa também. Só estou esperando chegar alguns móveis. Pra ficar tudo mais bonitinho lá. Pra eu poder gravar pra vocês aí. Um ambiente bem agradável. Tá certo? É isso aí pessoal. Então. Falta bem pouco ali pro meu destino. Eu vou prestar mais atenção aqui no trânsito. Pra eu poder achar um lugar pra eu estacionar. Então já vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado aí pra quem assistiu até esse momento. Um beijo no seu coração. Um grande abraço. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.